Marro, marro, marro Lá vai por bater no buquê Lá vai por bater no buquê Lá vai por bater no buquê Todo mundo quer ver Todo mundo quer ser cheio Amara se direita Só perda pra que nada Que não achar direito É de dancinho que a dona de ser Amara e nada Iacoboda Amara e nada Iacoboda Amara e nada Iacoboda Iacoboda Lá vai por bater no buquê Todo mundo quer ver Lá vai por bater no buquê Lá vai por bater no buquê Todo mundo quer ver Amara se direita Que não vai por bater Que não achar direito A alfabodinha A alfabodinha Vida vai por bater no buquê 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 E a manhã e a turma A manhã a tesoura A turma E a manhã a tesoura E a manhã a tesoura A turma Que fundo Olé, olé, olé Olé, olé Olá, olá, olá Olá, olá Olá, olá Olé de mim Pega no ombro, pega no ombro e solta o chão Pega no ombro, pega no ombro e solta o chão Pega no ombro e solta o chão